Eu sou o Pedro Moraes, estou aqui no Conexão Telemic Celular em Belo Horizonte. Aquela definição é uma coisa muito delicada, né? Eu tenho influência de... basicamente meu som é música brasileira, né? Eu tenho sim influência de música americana, música europeia, França. Eu sempre ouvi por conta própria, assim, de querer eu buscar a música. Ah, eu quero Caetano, assim, sempre fui muito fã do Caetano. Eu acho que a música brasileira é a melhor música do mundo, assim, pela quantidade de influência, né? Assim, a gente foi colonizado por um, aí veio africanos, aí quer dizer, né? É um monte de cultura e continua chegando gente de todos os lugares do mundo. A gente fala do que a gente vive, né? Dos dramas humanos, a gente fala de amor também, com ironia, sem ironia, né? Acho que não dá pra falar se tem um tema, se tem uma coisa assim. Falar de tudo, um pouquinho de cada coisa. Falar de tudo, um pouquinho de cada coisa.